Para trabalhar realmente uma base forte. Antigamente você tinha 15 dias, você já tinha que entrar com bola, com adaptação. E uma outra coisa, voltando à pergunta que você me fez, ritmo de jogo, o que você dá quando você remonta uma equipe? A nossa equipe já tem 80% de um time que joga junto já há quase um ano. Então isso aí deve facilitar o nosso trabalho. Você falou que as cinco contratações, ou até retornos nesse meio, tiveram o seu aval. E essas duas contratações também teriam. São jogadores que você já trabalhou, jogadores que você já pode ser queridos no Série A. O que mais você pode adiantar sobre esse meio atacante? São jogadores importantes, que eu não tive a possibilidade de trabalhar ainda, mas com certeza vão qualificar muito a gente tecnicamente. A gente não externa, justamente porque ainda está em uma fase de negociação. E isso aí encarece as coisas do Nau. Então por isso que a gente tem que ficar tendo bastante cuidado. E a diretoria tem trabalhado bem quietinho em relação a tudo o que está acontecendo, porque foram poucas as contratações dentro do meu planejamento, porque nós mantivemos só de 80% do grupo. Então eu acho que é por aí. É esperar dois bons atletas que já tenham uma situação bastante adiantada em termos de conversação com a direção. Galo, o senhor está falando bastante desde que terminou o campeonato em qualificação. O que é que o senhor falaria para a torcida para dizer que o grupo deste ano é mais qualificado do que o do ano passado? Olha, é um aspecto técnico mesmo. Jogadores que vieram são jogadores acostumados a jogar Série A. O Bruno e o Marcos Paulo estavam jogadores com laços de Curitiba, de Grêmio, jogadores de jogos com laços com grandes competições, jogadores técnicos. E mais esses dois atletas que nós vamos trazer. Tem o Valerir também, um atleta que já teve uma rodagem boa, passou pelo Vasco, apesar de ter tido um problema de divisão. É um jogador que com certeza aprendeu o que mais este ano jogado na Série A. Eu acho que é por aí. É qualificado tecnicamente um pouco mais a nossa equipe, mas não perdendo a maneira de trabalhar com muita força, muita velocidade. Galvão, eu percebo que a sua satisfação foi poder fazer uma pré-temporada extensa, de quase um mês. Diante dessas circunstâncias todas, você está até comemorando a nossa totalidade.